Se põe a mão no teu coração, se a voz falhar no perdedor da gente, nós vamos adorar no canseiro. Se põe a mão no teu coração, se põe a mão no teu coração, se põe a mão no teu coração. Se põe a mão no teu coração, se põe a mão no teu coração, se põe a mão no teu coração. O que seria de mim? 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 Eu sei, eu venho, sou bem claro, então é. Amém. 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 O que vocês são? Do owestino, do owestino, do owestino... Do owestino, do owestino, do owestino... Amém. 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 E aí